Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Renato e hoje a gente vai fazer a análise da série Bom Dia Verônica, série do ano 2020, disponibilizado no catálogo da Netflix. A série tem como enredo em que uma escrivã de polícia, interpretada pela atriz Tainá Miller, ela testemunha o suicídio de uma mulher. A partir desse momento, ela se coloca na condição de ajudar outras mulheres, e uma mulher vai precisar muito da sua ajuda. A série é boa, tem ótimos atores, como por exemplo Tainá Miller, Eduardo Moscoves, Camila Morgado, que são ótimos atores. A cenografia é boa, se passa aqui na cidade de São Paulo, foi bem gravada a série. As atuações são muito boas, e ele trata, né, essa série, de diversos temas, como por exemplo, o suicídio, né, a violência doméstica contra as mulheres, né, os abusos psicológicos que essas mulheres sofrem num relacionamento abusivo, ou seja, é uma série, né, que ela serve até para nos alertar acerca do que uma mulher que está passando por abusos sofre. É uma série muito boa, ela faz isso de forma muito eficiente. É uma série que vale muito a pena ser assistida, contém apenas oito episódios, né, ou seja, dá para assistir rapidinho, mas se fosse para dar uma nota, eu daria no mínimo uma nota oito. É uma série boa, é uma série nacional, tem bons atores, dá para assistir ela em pouco tempo, porque ela tem oito episódios de 30 minutos, e fica aqui a minha dica, tá? Agradeço a atenção dos senhores, espero que vocês tenham um ótimo dia, se inscrevam no meu canal e deem um like.